Ah, João Vítio, você quebrou mais uma xícara minha, ô menino danado. Você vem catar isso aqui e vai colar, você vai usar meu esmalte. Eu quero essa xícara coladinha, você entendeu? E nada de bola essa semana, você vai ficar de castigo. Tá bom, mãe, já catei. Nossa, que miséria, a senhora é cheia de xícara. Uma xícara que quebra, a senhora xinga. Ainda me bota de castigo. Eu vou colar. Me dá esse esmalte aqui. Acabei, mãe, ó. Tá coladinha, vou colocar pra secar. Ficou certinho. Agora só também tem cuidado, hein? Porque se quebrar de novo, eu não vou colar, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.